E aí galerinha, beleza? Meu nome é Flávio e seja bem-vindo ao seu canal Interativo New. Galera, o gameplay é de Aralon, um jogo de RPG muito foda galera, um jogo bem pesado. Eu tô usando aqui o meu TV Box com processador Octa-Core, que o M8S não rodou de boa esse jogo aqui, ficou um pouco lento nele. Então, nesse aqui eu tô usando com o gráfico no máximo, né? Esse aparelho, esse TV Box A80 tem 8 núcleos de processador e 3 GB de memória RAM. Então, dá pra jogar o jogo de boa, esse jogo aqui é muito massa galera, vê só. Clicar aqui no game mesmo. Você cria um personagem, ok? E o mundo do jogo é enorme galera, muito grande mesmo. Galera, eu fiz aí um gameplay do jogo Bullying. Foi relançado para Android. O jogo ficou muito foda, o gráfico é muito massa mesmo galera. Então, vocês vejam aí, no finalzinho desse vídeo vai ter 4 janelinhas para 4 novos vídeos e um deles, um deles né, aliás, vai ser para o Bullying. Esse jogo Bullying está com quase 3 GB do tamanho dele, né? Então, pelo tamanho você vê que tem qualidade. Então galera, é aqui, eu escolhi o personagem. Escolhi o personagem aqui e modifico o cabelo, olhos. Então, acho que eu vou com esse cara aqui. Aí o jogo tem uma história bem interessante, né? Vamos acompanhar aqui, eu vou dar uma explorada um pouco aqui no mundo. É bem grande. Então galera, eu vou deixar aí, eu vou ver se eu deixo aí para vocês o link para vocês baixarem esse jogo aqui também. Então, por enquanto acompanhem comigo para vocês conhecerem o jogo, como é que é, ok? Fiquei quase como sendo um pequeno tutorial de início do jogo. Vamos assistir a intro. É interessante, né, para você entender a história. Eu não estou esperando nenhum visite. Vou para os cães e espera até eu te dizer que é safe. Mas, pai, eu não sou mais um filho. Eu vou ficar com você. Não há tempo para falar. Eu vou ficar com você. O meu personagem correu para dentro dessa caverna e o jogo vai começar dentro dela, ok? E a galerinha aí que não se inscreveu no canal ainda, ou que não é inscrito, é claro, né? Se inscreva aí, deixa o like, se possível compartilhe. Compartilhe. Minha língua está meio enrolada, galera. Então, olha aí, galera, o jogo tem um gráfico bem bacana. Funciona nativamente com o controle do Playstation 3. É o que eu estou jogando agora. Eu creio que também, normalmente, com o controle pega. Os botões que aparecem na tela é do controle e pega. Então, eu acho que funciona perfeitamente com ele. Eu pensei que era para pegar esse bastão aqui. Sei lá. Não pega, não. Pega ou não pega? Eu acho que não, galera. Então, vamos embora. Não pega. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Um caranguejo de canto. Galera, eu só acho um pouquinho chato os movimentos dele para lutar, né? Com a espada é um pouquinho estranho. Meio lerto. Sei lá, alguma coisa assim. Mas o jogo é bem interessante. Vocês vão ver quando eu sair dessa caverna aqui. Vai ser um mundo bem aberto. O gráfico é bem interessante também. O jogo é bem pesado aqui. O jogo é muito grande. É muito bom. O jogo é bem interessante. Olha aí, um morcego gigante, deixa eu ver se eu mato essa desgraçada, bicho chato, vamos em frente Olha aí, galera, aquela luz é aqui que eu saio Então, só guarda a lua de e vamos ver, agora vai ser mundo aberto, né? Não tão aberto como GTA, né? Mas é Então, a galera que não deu um like ainda, é só clicar aí, galera, no joinha rapidão E se não se inscreveu no canal, ainda se inscreva Olha aí Fogo Dois inimigos Conversando, né? Vamos descer até lá e ver o que dá Agora vamos descer daqui A câmera desse jogo é minha louca, né? Às vezes Olha as árvores aí, ó A vegetação é bem feita, jogo Bem legal mesmo Vamos ali ver o que tem um bicho ali Chegar perto dele e ver o que que é Parece um lobo Matar logo Ixi, foi rapidinho Tem algum botão aqui que deve pegar algum item, alguma coisa Deixa eu ver aqui qual que é Cadê? Caramba Aê Encheu Encheu o que? O life dele, sei lá Então vamos lá Matar esses caras agora Cara, eu só acho esse cara devagar na hora da batalha Aqui, aqui, aqui 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 Aqui, aqui, aqui Amém. Amém. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal no finalzinho aí dos últimos 20 segundos de vídeo vai aparecer aí quatro janelinhas para vocês clicar, ok? Para ver um novo vídeo. Se inscreva no canal no canal. Se inscreva 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 no canal. O vídeo aqui está acabando. Se cuidou dessas janelinhas aí é só clicar em cima. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Valeu.